Parece que eu tô vindo daqui Que não é som, hein? 25 de Março 2018 Oxi Nada pra exemplo Vem Na carreta, hein? Acho que é propaganda já eleitoral, né? Não sei o que é lá, Filhos A L 220 A L 220 Vai viram? É pra você ver A L 220 A L 220 Sentido Limoeiro de Anadia São Miguel dos Campos BR 101 11 17 horas e 58 minutos O que que é aqui? Campo Alegre? E aí É, pode ser legal, né? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não O que é errado, eu quase quebrei a alavanca, Deus me diga, Campo Alegre, aqui é a entrada de Campo Alegre, então, Campo Alegre, passamos aqui no trevo de acesso a Campo Alegre, pela L220, no sentido de Moer de Anadia, São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas. Acho bonita essa paisagem aqui, hein? 25 de março, 2018, 18 horas, domingo, Campo Alegre, AL220, Estado de Alagoas. E aí? 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 25 de março de 2018 18 horas 3 minutos Campo Alegre 25 de março de 2018 18 horas 5 minutos Campo Alegre Campo Alegre Campo Alegre Campo Alegre Campo Alegre Campo Alegre 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 Campo Alegre 2018 18 horas 7 minutos 18 horas 5 minutos 18 horas 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui à direita é a usina, né? Aqui é a terra nova. Não, é a outra. Vamos lá. 25 de março de 2018. Vou ter que parar com a questão de necessidades fisiológicas. Aqui faz parte da usina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma descida. E eu tava atrapalhando aquele pessoal lá, hein? Por embora, hein? Vou ver aqui um lugar aqui pra eu parar, porque... Não, aqui não pode. Aqui não pode. Aqui é um trevo. Uma paradinha aqui breve, né? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vire à direita na BR-101 Continue na BR-101 por 53 quilômetros Polícia Federal aqui, bem nesse trancamento Sai a 220, não terminou a 220 Saímos aqui no quilômetro 139 Da BR-101 A L-220, Rodovia Estadual Aragona BR-101 Rodovia Federal aqui no estado de Alagoas No sentido São José dos Campos Pilar Maceo No elbow No elbow No elbow No elbow Olha o tamanho desse posto, um posto grande, tem um monte de coisa para vender aí. E aí 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 25 de janeiro 2018 BR-101 São Miguel dos Campos Estado de Alagoas 18 horas e 23 minutos Quilômetro 137 Então isso aqui é uma região de serra, né? E agora nós estamos no sentido contrário do que estava vindo, né? Deu uma virada aí de 90 graus Não sei como ajudar com o que estava vindo, né? Não entendi o radar que o GPS falou, né? São Miguel dos Campos 25 de março 2018 Domingo BR-101 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 entrada à direita aqui para São Miguel dos Campos KM 135 da BR-101 KM 135 mais uma entrada para São Miguel dos Campos tem uma placa ali escondendo o nome da usina outra placa aqui escondida também pelo mato nossa capital de pneu aí 25 5 de janeiro 2018 18 horas e 27 minutos 18 horas e 28 minutos 18 horas e 28 minutos 18 horas e 28 minutos 18 horas e 29 minutos 18 minutos 18 minutos 18 minutos Boa, hein? Chupa cabra, como é que é? Barra de São Miguel, pá, pá Barra de São Miguel 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 19.651 quilos Ai, ai